Sabe o que é um fiche? Bateu o vizinho, não é? Pô, esse negócio... Quando vai, já que você este não pode não... Como é isso? Ah, dá uma machete no baulinho, não é? Como é isso? Como é isso? É um pouco bagado, se não é um antiframatório, um perigo... Essa letra... E pode, se pode, se pode... Mas se move tudo em mãos... São todas as cintas... Não há nada para... Graças! Então... Não hi, não é? Não hi, não é? Que ele não conhece, não é? A nossa beleza dela... Ah... Um... É... Seis... Ah... Ah, ah... Ah... Tchau, tchau. 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 Tchau.